E depois de conhecer o universo da Barbie, eu convido você que nos acompanha a conhecer um outro universo, que também é lindo, é colorido. E assim ó, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E esse é o lema deles. Aqui comigo no estúdio, recebemos ao vivo o universo Down, aqui de Joinville. Garotada, turma, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Aqui conosco a coordenadora Adriana Deina e a coreógrafa dessa turma, a Gabriela Deina. Adriana, que se vocês observarem o sobrenome, é o mesmo, porque são mãe e filhas. Boa tarde. Adriana, conta um pouquinho, para quem não conhece, o universo Down, que existe há 32 anos em Joinville. Isso, o universo Down é uma instituição que atende somente pessoas com síndrome de Down, tem 32 anos na cidade de Joinville. E a gente tem uma equipe bem completa, que faz um trabalho lindo de estimulação, não são crianças, nós temos 120 atualmente na instituição. E hoje estamos aqui no Festival de Dança, numa alegria imensa. Até porque é a primeira vez que o universo Down vem se apresentar no festival. E a responsável por plantar, depois colher os frutos desse sonho, é a Gabriela, né? Isso, é o primeiro ano do universo Down no Festival de Dança de Joinville. É uma realização muito grande poder estar aqui com eles, eles estão muito felizes. Cada apresentação, assim, é uma alegria. Até a gente tem imagens de uma das apresentações no palco aberto do Miller, que eles se divertem muito, né? Sim, com certeza, com certeza. Para eles, assim, realmente, eles dão um show, né? Eles conquistam a plateia, eles se divertem, e é isso que importa, é essa mensagem que a gente quer passar mesmo. Gabriela, que é bailarina, coreógrafa, trabalha com outras escolas, você está competindo aqui com vários grupos, né? Sim, eu também sou coreógrafa da Escola Bianca Ballet. Nós estivemos ontem na competição com o das populares internacionais, quarta-feira com o das populares brasileiras, amanhã no Meia Ponta, quinta-feira no Meia Ponta também, festival cheio de emoções. Agora, conta para a gente a coreografia deles, o que você pensou? Bom, então, a primeira mensagem que a gente quer passar é isso, que realmente eles são capazes, né? Nós somos iguais, eles são diferentes, mas na verdade nós somos iguais, todos nós somos capazes. Tanto que eles estão aqui, eles se apresentam, às vezes tem menos vergonha, ficam menos nervosos do que qualquer outra pessoa. E eles mostram que o importante da dança é se divertir, é estar ali e é ser feliz. Que bacana. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho da coreografia, vamos ver ele dançar, né? Isso aí. Vamos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Se pensar, pode ser igual Se uma gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo se outro mundo Todo mundo tem direito de viver E sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Muito bem, esse é o universo Dao de Joinville Colorindo, emocionando a sua tarde Duvido que você tenha tirado O sorriso do rosto, porque eu não parei de rir Enquanto eles dançavam Já encontrei uma telespectadora, de onde eu vou passar aqui na sua frente Porque a Karine me disse Que assiste o Ver Mais e gosta Gosto muito Hoje você é estrela aqui no Ver Mais Obrigada Eu sou muito fã de vocês Eu amo muito vocês Parabéns E o jornal bonito Agora também te amo Pelo seu trabalho Parabéns Obrigada Deixa eu falar com o Gabriel também Que me contou que ama dançar, né Gabi? Eu adoro dançar Para mim Apresenta uma dança Muito legal Eu gosto muito e Já está com planos para o festival do ano que vem? Já E agora o que significou essa experiência para vocês? Porque assim Vocês treinaram, ensaiaram Mas o público está gostando? Estou amando Primeira vez Ai, que demais Quem mais quer falar? Vamos lá Qual o seu nome? Júlia Júlia Continuem ensaiando novas coreografias E mostrando para o mundo que ninguém é igual a ninguém